E aí pessoal, beleza aí? Nosso Logado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá reagir, mais algumas batalhas. Aê do rap, não adianta ficar bravo com essa daqui que agora eu me destravo. Você não fala que você é ouvida louca, mas você é igual peixe, sempre morre pela boca. Os caras são bravos demais. Se Maia é taxista, eu sou verdadeiro. No mundo que ser MC, o Bob ainda é carteiro. No mundo que é MC, o Bob é carteiro. Não vou desmerecer a profissão do parceiro. Todo mundo é MC verdadeiro. Todo MC também é carteiro, porque ainda é mensageiro. Concordo com você, mas sua atitude é de moleque. Esse é o primeiro carteiro que não tem selo com rap. Mas você não passa de infeliz. Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz. E que você é pra julgar quem faz R.A.P. Quando você julga, desvolta pra você. Quem é você pra julgar os MCs no mundo em que você é MC? O cabelo do Bob tem raiz. Tá travando, porque aqui eu vou avante. No mundo que ser MC, sua rima é um implante. É a diferença, seu sequela. Do correio MC, o mensageiro do governo da favela. Mensageiro do governo da favela. E eu vou mostrando como do rap é sequela. E vocês falaram que vocês é da favela. Criatividade na resposta que não falta nessas batalhas, mano. De real, de real mesmo. Mas a boca não se cala. Você se tira quem tá lá. Não é na TV e na sala. Eu vim pra te provar, irmão. Não passa de um moleque. Essa é a diferença de quem faz e quem só fala o rap. Cala, família. 3, 2, 1. Se tá na coroinha, sem maldade, sem mal falha. Nunca vou citar minha coroa pra poder ganhar batalha. É o corre da grana e não por like pro Instagram. Ganhar dinheiro hoje não tem faxina amanhã. Depende, não vai ter nem faxina. Cê não faz o freestyle e o detalhe muito menos rima. Eu não tô com a chila aí, Eduardo. Eu não tô com a chila aí. Que tuas ideias de noia. Eu sinto minha coroa porque eu considero uma joia. Então fala aí, como cê pode. Responde pra mim, Black Panther. Ligou pra sua coroa hoje. É fácil citar a coroa pra ganhar fama. Mas quando chega em casa, você nem fala que ama. Você tem que fazer. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Rimas em 3, 2, 1, rima. Eu sinto todo dia, né, questão de Instagram. Porque minha coroa é minha mãe e a fã. Cê não entendeu por que eu sou sujeito homem. O biscoito do Instagram jamais vai matar minha fome. Rimas em 3, 2, 1, rima. Ae, fala no instrumental, mas sobra essa coroa em época de Natal. Não, não. Jamais em data comemorativa. Tô gostando dos vídeos das batalhas. Iniciativa. E essa dupla vai te matar. Minha mãe tá no céu e nem sempre Deus aceita no ligação a cobrar. Rimas em 3, 2, 1, rima. E essa dupla vai te matar. 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 Famoso é Deus. Nós é conhecido e respeitado. Mas você pegou agora a quima e a construção. Não tenho caminhado. 8 anos de história, você se prepara. A diferença de você é que eu não grito na sua cara. Não grita na minha cara. Inteligente. Bom, falei pro Gordão, eu gosto mesmo é de gritar na mente. E mesmo se gritar, meu mano, é incrível. Aumentar a voz não quer dizer que aumentou o nível. Respeitado o que, meu parceiro? Com certeza eu já provo que eu sou mais ligeiro Sinceramente, nessa via, você não ultrapassou Aceita, Prado, a sua fase já passou E eu tô fazendo outra Pronto pra calar a boca dos comédia que é touca Você não grita na cara, porque você é comum Nossa diferença é que eu grito na cara de qualquer um Até se achar pra você É só proceder, gritar na cara Até se achar um mais louco que você Sabe por que você vai ser? Você se fanapreguei Vai tomar no cu e no cu Eu acho mais marrento que você Os caras são bravos, rapaz Os caras são muito bravos na batalha de rima Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada Eu tomo uns 600 mil inscritos Mas aí, bagulho é doido, eu trago pra perto Teu semblante parece o rascunho do mapa do inferno Eu faço freestyle rimar mais zara E eu vou fazendo um rap e eu já vou quebrar sua cara Porque eu faço freestyle sem BO Sua cara parece o mapa do triângulo das bermudas Tudo rasgada de um brechó E você que quer falar sobre mapa e não sabe nem Sem maldade, Glaubinho, cê tá perdido Aqui cê tá fazendo o quê? E aí? E não vem falar que agora você vai cumprir Porque você pode meter mala Cê é comediante, cê não é MC Fazem desharmonizada, esse cara passa mal E você que fez a demonização facial? Ô Tais, eu te mostro agora pra eu ceder Achei que o cara de sapato tava lá no BBB Bom, 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 bom Basta ele, caralho Aê irmão, eu vou rimar na hora E o cara de sapato vai fazer os dois bater as botas Aê? Na moral, porra, tu quer me chamar de fei perante o instrumental? Tem maldade, quer falar de sapato, mas eu mando papo reto O Dumbo te mandou devolver o sapato que ele correu lá os 100 metros Estou te batendo, batendo rima, eu te ensino Aonde você comprou o tênis, por acaso tinha masculino? Tinha, mas não cabe no seu pé de menino Então por enquanto, parceiro, faz ele pensar, continua fazendo ele ficar rindo Porque aqui a competição é de rap O Tap Flap mandou levada, vocês perderam, é mais feio que o Ezek Falou de sair no sapato Vai ver no meu mano que agora você é fraco Falou de sapato nesse entulho Vocês vão perder porque na batalha estou com a meia da sorte do Júlio Falou de sapato, tem três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de fim Medo de você Toda sua gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a pinga sonora Mas tu te esqueceu Que o presidente tá tendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi caba preta Ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque é alguém lá do sul Não esquece que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando e filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de Você voltando pro sul Brá, 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 brá Parcheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Brá, 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 brá Sabe na sonora Aprende a passar cabeça E me respeitar agora Vamos lá com você Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já viu que você não consegue Se locomover vencer O cara vai empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias E é isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra aprender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui Não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Caralho Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te ficar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida É Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Toda semana seguida Só tapa na cara da concorrência Então rapaziada Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 E MCs que você mais gosta E assistir aqui do canal Embaçou o HD Rapaziada Um aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis Falou E aí